Ó o pé, ó a canela. E a da canela, o buraco tá feio. Ai! Ó a canela, nenê. Ó a canela. Ih! Ih, tá um manqui. Ih, caiu um manqui. Assim não, nenê. Assim não se foca não. É de bico, foi isso. Tá curando. Será que tem surpresa? Ih, não tem. Secou. Ih, não tem porca. Ah, assim tu não corra não, nenê. De bico mesmo. Dá um vento. Agora apanha tudinho, os corvete pra guardar. É. Bão, bão.